Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre teorias da terceira temporada de Cobra Kai. E essa teoria de hoje, ela vem tentar explicar o que os personagens vão fazer em Okinawa. Quais personagens vão para Okinawa e o que possivelmente eles irão descobrir em Okinawa. Será algo relacionado ao passado do Miyagi? Será algo relacionado ao passado de John Kreese? Eu assisti recentemente todos os quatro filmes de Karate Kid. Na tentativa de encontrar alguma brecha ou algo que possa nos explicar o que os personagens estão indo fazer em Okinawa. Ou qual seria o segredo do Miyagi ou até mesmo de John Kreese. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, aquele recado rápido para vocês. Muita gente está me procurando no Instagram, no Facebook, no Twitter, mandando mensagens perguntando sobre o nosso grupo de WhatsApp. Galera, tem muita gente querendo entrar no grupo. É muita demanda mesmo. O grupo é o dia inteiro bombando. O pessoal falando sobre teorias de Cobra Kai o dia inteiro. E para melhorar isso e para tentar realmente proporcionar essa experiência para quem realmente é fã aqui do canal, o YouTube liberou recentemente o clube de membros aqui do canal. E com um valor simbólico de apenas R$4,99 por mês, você consegue fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e estar por dentro aqui de todos os benefícios para membros do canal. Então clique no botão Seja Membro e verifique qual é o plano que mais se encaixa na sua capacidade. É bem legal fazer parte do nosso grupo aqui, porque você, além de participar do nosso dia a dia, de ter contato direto aqui com a administração do Nerdfusão, você também está contribuindo na produção da minha HQ Esquadrão Fantasma, que vai chegar no ano que vem. Então, galera, faça parte do grupo que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. É bem legal ficar trocando essas ideias aqui com todos vocês. E é uma forma que eu encontrei também de conseguir responder a todo mundo que me envia mensagem, me envia teorias e realmente, galera, com a quantidade que nós temos de mensagens, fica difícil responder a todo mundo. Então a gente começa priorizando para quem faz parte do nosso grupo de membro e que realmente é fã aqui do canal. Então clique no botão Seja Membro e faça parte também dessa comunidade. Muito bem, vamos lá. Antes de chegar na teoria, nós precisamos entender quais as consequências os personagens irão enfrentar no início dessa terceira temporada. Miguel está em coma após a briga generalizada na escola. A família Larusso possivelmente desonrada. Samanta Larusso participando de briga de rua com a Tori. Miyagi-Do cometendo esse ato contra o Miguel. E isso também vai trazer consequências. Daniel e Amanda com problemas no casamento por causa do Karate ou até mesmo do Miyagi-Do. John Kreese passando a perna em Johnny Lawrence, assumindo Cobra Kai e todos os seus alunos. Falcão possivelmente assumindo seu Dark Side. Johnny Lawrence completamente quebrado, sentindo-se culpado pelo que aconteceu com Miguel e por ter deixado o filho sozinho. Talvez culpando o Daniel Larusso por ter ensinado o Karate ou Rob. E Rob fugindo e sendo detido, como nós vimos no teaser trailer dessa terceira temporada. E esse é o cenário caótico que os nossos personagens terão que enfrentar a partir do dia 8 de janeiro de 2021. E eu acredito muito que Daniel Larusso vai para Okinawa, mas ele não vai sozinho. Na minha opinião, Johnny Lawrence vai com ele. E cada um pode ter um objetivo lá. Daniel Larusso precisa sair de cena, ele precisa buscar o equilíbrio para enfrentar as consequências. Ele não tem mais a figura paterna do Miyagi, mas ele sabe que todo o legado do Miyagi é de equilíbrio e sabedoria. Ele viu isso quando esteve antes em Okinawa, Mas não havia mergulhado na doutrina, nos verdadeiros ensinamentos que podem mostrar a ele quem é realmente o Miyagi. E como ele pode estar diretamente ligado na origem do próprio Karate, pelos antepassados do mestre Miyagi. Chozen está de volta e ele pode estar diferente. Talvez um homem mudado que herdou toda a fortuna do Sato e aprendeu com ele tudo o que o Miyagi não aprendeu com seu pai. Pois o Miyagi foi embora do Japão, enquanto o Sato ficou lá como o Sr. Miyagi pai. Após a sua redenção, o Chozen pode ser o cara que vai mostrar as imperfeições da família Miyagi. E mostrar ao Daniel que na verdade o Sr. Miyagi não era 100% sábio, equilibrado. E que Miyagi também pode ser um homem falho, como o Daniel se tornou. Mas que teve uma segunda chance, assim como o Chozen teve a sua segunda chance. Ao mesmo tempo temos Johnny Lawrence que precisa enfrentar a sua figura paterna, o impiedoso John Kreese. Que também o tornou o homem quebrado, amargo e que ele acabou perdendo tudo quando baixou a guarda para dar piedade e compaixão. Algo que ele nunca havia feito a vida inteira. Johnny Lawrence não precisa aprender o Karate. Ele precisa enfrentar ele mesmo. Ele precisa ter compaixão com ele mesmo para reconquistar o seu filho Robby e enfrentar definitivamente o Kreese. E pra isso, Johnny precisará desvendar o passado do seu mentor. E isso também pode surgir em Okinawa. Será que o Miyagi-Do e o Cobra Kai são dois lados iguais da mesma moeda? Uma espécie de Ying e Yang que se entrelaçam, mas no fundo um precisa do outro. Ou cada lado tem um pouco das duas coisas? A forma como o John Kreese fundou o Cobra Kai nós só sabemos pelas palavras não confiáveis de Terry Silver em Karate Kid 3. Onde ele fala que seu mestre se chama Kim Sung-Yang. Um nome coreano, mas ele sai rindo como se estivesse mentindo naquela cena. E o ator Ralph Macchio já declarou mais de uma vez que a terceira temporada vai mergulhar nas origens do Miyagi-Do e nas origens do Karate. Resumidamente, vamos falar então da origem do Karate que nós conhecemos. Onde surgiu o Karate? O Karate surgiu em Okinawa. A cidade era um ponto estratégico para o Japão, pois permitiu comércio com a China e a entrada de novas culturas. Foi aí que o Kung Fu chegou no Japão. Os japoneses já tinham seu próprio estilo de luta e eles aperfeiçoaram com as técnicas e movimentos aprendidos com os chineses. Mas a nova técnica não possuía um padrão ou não possuía nenhuma regra. Cada um que aprendia o estilo chinês desenvolvia um estilo diferente de acordo com o que sabia e o que conseguia absorver para ensinar. Assim, no século XVII já existiam alguns estilos e somente no século XIX a arte marcial passou por uma revisão para facilitar o ensino, ganhando finalmente o nome de Karate. Nesse processo de aperfeiçoamento, o Karate também teve a influência do criador do Judô, de Goro Kenno, assim absorvendo o kimono branco como uniforme e a faixa onde as cores determinavam o nível, os graus de conhecimento dos seus alunos. O Karate na sua principal essência também prega por alguns valores. Esforçar-se para a formação do Karate, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Percebam que todos esses preceitos do Karate é muito parecido com o que prega o Sr. Miyagi. E o Sr. Miyagi sempre prezou o Karate pela defesa, algo mais filosófico e sempre ensinado de pai para filho e não para a competição. Talvez isso possa até justificar a cena em Karate Kid 1, onde o Sr. Miyagi acaba roubando a faixa para dar para o Daniel no torneio. Com isso podemos concluir que na cabeça do Sr. Miyagi a competição, as faixas para ele não significam nada. E voltando às origens primitivas do Karate, os chineses usavam sempre as suas artes marciais na guerra. As artes marciais eram usadas como arma de guerra para a ascensão dos impérios chineses. Então perceba que uma linhagem vinda da guerra está muito presente no Karate e possivelmente também está presente no Miyagi-Do. E não menos importante, nós sabemos também que o Sr. Miyagi foi para a guerra e John Kreese também enfrentou a guerra. E agora um fato muito interessante. Quando eu falo fato, é algo realmente que acontece. E eu vou falar de uma cena específica do filme Karate Kid 3. Tem uma cena que o Sr. Miyagi repete palavra por palavra todos os ensinamentos que o John Kreese ensinava aos seus alunos. O Miyagi fala como se ele soubesse essa doutrina. O Miyagi fala como se ele soubesse toda essa doutrina que o Kreese empregou em Cobra Kai. Olha que coisa curiosa, galera. Compaixão é para os fracos. Não treinamos para ter compaixão. Aquele que o desafia é seu inimigo. E o inimigo não merece misericórdia ou compaixão, como foi traduzido aqui no Brasil. Vejam como tudo se conecta. Por que o Miyagi sabia palavra por palavra a doutrina de John Kreese? Estaria isso ligado ao segredo do Sr. Miyagi? Seria Chozeno responsável por trazer à tona que o Sr. Miyagi também foi um dos fundadores de Cobra Kai? Teria o Sr. Miyagi, após perder a esposa e a filha durante a guerra, ter um ato de insanidade e ter cometido alguma injustiça com inocentes? Talvez usando as técnicas do Miyagi-Do e talvez por isso ele tenha optado por não treinar mais ninguém até conhecer Daniel Larusso? E aí, galera. Vocês entenderam como tudo começa a se conectar? Será que realmente isso que vai ser explorado como o segredo do Sr. Miyagi? E as minhas duas principais teorias são essas. A primeira é que Miyagi-Do também é uma das peças de criação de Cobra Kai e eu também acredito demais que o Miyagi pode ter até um filho perdido que vai aparecer nessa terceira temporada. Pode ser até o Chozeno. E no filme Karate Kid 3 nós também temos essa bela frase do Sr. Miyagi. Preste atenção. Pra quem não tem perdão no coração, a vida é um castigo maior do que a morte. E aí, meus amigos? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham que os personagens ou o personagem, qual é a opinião de vocês sobre o que vai acontecer em Okinawa. Eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. E se você não conheceu o canal aqui ainda, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui nesse canal. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!